Bem-vindos ao canal Show News, sua presença aqui é importantíssima para o nosso trabalho. É isso mesmo pessoal, vim dar uma passadinha aqui e trazer esse vídeo para vocês para comunicar que já saiu o resultado do DNA, isso mesmo, já saiu o resultado do DNA e deu negativo para a Lucilene. Foram coletadas amostras aí do cadáver encontrado e também da mãe de Lucilene, Dona Luisa. E após aí, mais de três meses na verdade, de tanta espera aí a respeito do resultado do DNA, acabamos de saber pela Márcia que o DNA já saiu o resultado do exame do DNA. Agora vamos esperar qual o posicionamento da polícia de Porto Ferreira, das autoridades competentes concernente ao próximo passo a dar para as investigações. Haja vista que, segundo o delegado de Porto Ferreira e segundo o comunicado de Márcia, a polícia está investigando este caso como um desaparecimento da empresária Lucilene e não como um assassi completa. Então, é fato que acaba de sair o resultado do exame do DNA e testou negativo aí para Lucilene. Então, gente, voltamos a Estaca Zero, ainda há uma luz aí no fim do túnel de esperança para encontrar a dona do hotel, a senhora Lucilene Maria Ferrari. Enquanto isso, gente, a família está sofrendo muito. A família está sofrendo a beça, sem saber notícias da Lúcia e a polícia, as autoridades competentes não trazem nenhum tipo de resposta até a família, para a família da Lúcia. A família está sofrendo muito com esta situação. passaram-se aí há mais de sete meses já. Estamos entrando para o oitavo mês aí do sumiço da Lúcia e nada de notícia do paradeiro da mesma. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like aí, compartilhe esse vídeo. Viemos aqui correndo trazer notícias sobre o caso Lucilene para vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.